As loirinhas que me perdoem, mas a próxima questão vai homenagem às morenias! Essa é uma história verídica, que diz mais ou menos assim Olha lá no sol, o meu coração balançou Quando te vi passar, mostraram a sua beleza na linha Morena do sol, o meu coração balançou Quando te vi passar, mostraram a sua beleza na linha Fiquei feliz quando você chegou Fiquei feliz quando você ganhou Fiquei feliz quando você chegou É fácil! Sim! Moreninha, moreninha, moreninha Eu quero te ver Moreninha, moreninha, moreninha Moreninha, moreninha, moreninha Eu quero te ver Moreninha, moreninha, moreninha Eu quero você Morena do céu, a sua marquinha me faz viajar E essa barriguinha, toda molhadinha da água do mar Moreninha do céu, a sua marquinha me faz viajar E essa barriguinha, toda molhadinha da água do mar Fiquei feliz quando você chegou 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 Eu quero você Meu amigo Mano Chase nessa música ele falou Porém não é meu esquema, eu não sou de dia a dia Malão não tem problema, meu negócio é quase morena Eu quero te agarrar, pra sempre te beijar Te dar todo carinho, não falta que eu me aposentar Eu vou te dar um tempo, porém todo meu carinho Eu quero te fazer feliz, como é positivo Eu tô na hora, eu tive vontade de te conquistar Olha na regenão, você inclusive eu vou te animar Olha na regenão, olha na regenão Te dar todo carinho Eu quero te fazer Olha na regenão, olha na regenão Eu quero você Olha na regenão, olha na regenão Eu quero te rever Olha na regenão, olha na regenão Eu quero você O que é isso? Se você dever ver o mar Que a galera pode baixar no site lá www.catuip.com.br